O Mar dos Irmãos me perdoe um atraso, eu tenho um filho de um ano e seis, cinco meses e hoje eu tive que passar um bom tempo com ele, minha esposa se não passa ela me pega e aí eu tive que levar ele pra dar uma volta, um passeio e acabou tomando bastante tempo eu tô numa jornada aí, escrever um livro, um livro meio, 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 não é difícil de se escrever mas como eu tô recebendo uma orientação de um pastor, que é um pastor renomado aqui no meio acadêmico e ele queria que eu escrevesse um livro mais acadêmico, que eu acho que a maioria dos crentes não iriam adotar essa linguagem e tá me consumindo, então eu fui dormir sete da manhã, de ontem pra hoje, meio dia eu tive que levantar pra ficar com o menino e a esposa e aí, vim direto pra cá, até perguntei para o pastor Valdeci se eu teria que vir de terra e fico muito feliz com a igreja é tranquilo outra justificativa, antes de nós entrarmos na mensagem de Deus os irmãos me perdoem, eu estar sem um exemplar da Bíblia é que, às vezes, quando prego as pessoas levam gravata já pedi pra levar até camisa sério, gravata lenço bíblia é, tudo que vocês imaginarem já carregaram o meu blazer e aí eu não tenho mais nem exemplar de Bíblia eu compro amanhã já foi doando, foi doando, foi doando e, realmente eu tô sem um exemplar pequeno da Bíblia Sagrada que tem, são de estudo e aí, preferi aqui usar o celular não me sinto tão confortável eu acho que a Bíblia ela, ela é um preço muito caro pra gente ter ela nas mãos então eu ainda sou um pouquinho conservador com isso, mas não tenho outra maneira agora, se não utilizar os irmãos me perdoem aqui a minha indelicadeza quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Fernando pelo convite obrigado pastor o pastor Valdeci é um grande amigo fez um solicitou que eu pudesse estar aqui com os irmãos pra mim é uma grande honra de fato eu poder estar pregando a palavra de Deus com vocês tá bom? amados se você puder se vocês puderem abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos reis capítulo 5 segundo livro dos reis capítulo 5 a partir do primeiro versículo eu estou eu sei que eu gostaria um pouquinho de água obrigado segundo livro dos reis capítulo 5 versículo 1 tá escrito assim Inamã chefe do exército do rei da Síria era um grande homem diante do seu senhor obrigado querido e de muito respeito porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e este era varão homem valoroso porém leproso Inamã chefe do exército do rei da Síria era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e este era varão homem valoroso porém leproso irmãos eu vou pedir só um pouquinho da paciência de vocês durante alguns minutos para eu poder explicar algumas algumas coisas que considero importante para nós adentrarmos aqui na revelação divina ou na inspiração e iluminação divina para nós aqui esta noite eu não sei se você já parou para fazer esse seguinte questionamento quem eu sou o questionamento parece ser simples mas a resposta é muito complexa como podemos definir o que somos por meio de um adjetivo ou um substantivo muito limitado eu sou triste nem sempre sou alegre nem tanto sou bondoso depende sou só ira entretanto então é difícil você definir quem você é ao longo da jornada do tempo o que me parece mais sensato é que quanto mais você vive mais experiência você adquire mais turvo mais complexo vai ficando a resposta porque você é um catado de coisas um conglomerado de situações experiências tristezas traumas acertos e assim sucessivamente então é difícil porque eu sou quem eu sou eu sou o que eu transmito ser as pessoas o que eu estou transmitindo reflete de fato o que eu sou eu sou o que o pastor Valdemar vê em mim ou eu sou o que o pastor vê em mim e aí não é tão fácil isto ser acertido existe basicamente basicamente duas áreas que disputam aí para verem quem sai na ponta a fim de facilitar esse descobrimento o que fez o Carlos Júnior se tornar esse ser social o que me fez ser o que sou hoje isto aqui é uma herança genética é uma herança que recebi dos meus pais por meio de um coito de um relacionamento sexual e aí quando eu nasci essa carga genética que recebi influencia na pessoa que sou hoje ou o que sou hoje na verdade foi uma construção paulatina e que ainda está sendo efetivada bom para a gente ganhar tempo eu acredito que nós tanto quanto a genética influencia mas acredito que a cultura que nos cerca a família em que vivemos o ambiente em que pertencemos vai modificando aquilo que somos hoje eu poderia citar para vocês aqui algumas áreas científicas que atestam com argumentos com colocações diferentes mas que acabam completando um ao outro por exemplo eu vou explicar aqui para vocês quando você nasce existe um processo na antropologia chamado de esponja então quando você nasce você nasce vazio vazio de que? de valores de moral de ética você não nasce sabendo se vestir você não nasce sabendo puxar o x e você também não nasce sabendo puxar o r de são paulo você não nasce sabendo se calçar comer com talheres então quando você nasce você nasce vazio desses valores a família em que você faz parte tem esse papel de educação então alguém pintou o seu cabelo lhe ensinou a tomar banho te mostrou como dar mão em cardaço te ensinou a se vestir te ensinou a respeitar os outros te ensinou a ter senso de moral ou a moral ou a ética ou senso ético e aí foi você foi construindo o seu ser ao longo do tempo claro que você não é uma marionete você não é exatamente aquilo que tentaram fazer você ser mas boa parte do que você é é o que depositar em você tanto é que daqui para São Paulo são aproximadamente 350 quilômetros por aí não mais do que isso 350 quilômetros até Guarulhos ali e em São Paulo você chegando em São Paulo você perceberá que os costumes são diferentes os hábitos são diferentes o pensamento são diferentes e aí é fronteiriço São Paulo e Rio são ponte aérea são fronteiriços e são diferentes no modo de falar no modo de se vestir no comportamento no que gosta no jeito de enxergar a vida e assim sucessivamente bom o que eu quero mostrar para você que você não é só o que você quer ser mas você também é o que te influenciaram a ser estão entendendo? por isso que a psicologia ela tem por base científica aquilo que é chamado de behaviorismo claro que na psicologia você tem várias áreas mas o que é o behaviorismo Carlos? o behaviorismo é aquela área da psicologia que acabou comprovando que nós somos produtos influenciados ou seja que o ambiente que me cerca me influencia que a família que eu pertenço me influencia que a faculdade que eu visito me influencia e etc então eu vou crescendo num ambiente que eu sou mais influenciado do que eu posso influenciar qual é o perigo disto? quem ainda está me ouvindo diga bem por favor qual é o perigo disto? que eu estou vendo aqui que a grande maioria de nós eu tenho mais de 32 faço 33 daqui a alguns dias faço 33 anos daqui a alguns dias e acho que talvez mais novo do que eu sou a moça ali você tem qual idade? isso bem delicadeza mais nova do que eu mais velho não precisa falar idade não é mais nova eu acho que dela ela é a mais nova qual é a diferença pastor Valdeci? a diferença é que a gente está sentindo um mundo que está mudando muito rápido então antigamente você não tinha essa mudança brusca hoje você tem mudanças mais rápidas quando essas mudanças acontecem de forma muito mais rápida a gente não percebe às vezes que os valores do mundo vão sendo modificados vou repetir para que você entenda por exemplo na época que eu fui educado quando eu era criança a gente sabia o que era certo e errado a gente sabia o que era verdade ou mentira e não tinha discussão não cabia discussão o pai falava o filho aceitava a avó falava o neto aceitava se pedia a benção tinha esse senso de que certo é certo errado é errado hoje em dia não existe mais certo e também não existe mais errado se você tentar caso aqui alguém tenha neto tentar conversar com o seu neto que vive no mundo que ela vive nessa idade na faixa etária que ela vive é mais difícil porque ele vai tentar dizer para você que o que você está dizendo é a sua verdade e que não existe verdade para todo mundo e que cada um deve viver aquilo que acha melhor é só um jeito para você perceber que os valores estão mudando e conforme os valores vão mudando eu também acabo sendo influenciado por muitos desses valores existem valores aqui no Éden Éden aqui não é? aqui no Éden que são gritantes contra a Bíblia e a gente se recua perfeito? existem coisas que Éden pratica que a gente sabe que Deus não se agrada e que não é bom para a vida do homem porém existem outros valores pastor Valdezino que são silenciosos e que a gente não percebe o dano que eles causam a primeiro modo então são coisas que Éden tem generalizando o mundo tem que a gente não percebe mas que vai permeando a nossa família vai permeando a nossa vida e é completamente destrutivo dentre esses valores que são completamente perigosos existe um que está muito em alta e a gente não está percebendo e qual é o que está em alta está danificando vidas e nós não estamos percebendo o avanço tecnológico amados deixa eu deixar claro para vocês aqui ok? eu não sou contra a tecnologia eu uso tecnologia eu gosto de tecnologia facilita a nossa vida mas tudo o que é demais não é saudável o que significa dizer para vocês que a nossa vida hoje em dia ela é dividida em duas vou repetir isto a nossa vida pastor Valdezino ela é dividida em duas queiram os irmãos ou não queiram os irmãos a partir do ano de 2006 2006 dia 2 de março a rede social ela se tornou uma realidade a partir do momento que as redes sociais tornaram-se uma realidade e eu tenho talvez eu utilizo houve uma migração maciça de jovens entre 13 anos a 18 anos de idade para a rede social não se cansa estou cansando vocês irmão não? vamos lá de 13 a 18 anos de idade o que aconteceu com essa galera em 2006? elas começaram a visitar as redes sociais de uma forma muito maciça no mundo inteiro qual foi o problema disto? o problema disto é que eles perderam o senso de socialização vou explicar para que você entenda eu aposto e ganho que as irmãs que estão aqui como o varão que também está ali o pastor Valdeci e o pastor também aqui da igreja dos irmãos quando foi conquistar a esposa foi tete a tete então você não tinha muito esse negócio de manda um zap vai lá no meu instagram visita o meu facebook ou era cara a cara ou as coisas não aconteciam no máximo você trocava um telefonema mas já queria marcar um encontro por exemplo se eu conhecesse o pastor Valdemar há 15 anos atrás 20 anos atrás e o pastor Valdemar me dissesse assim Valdemar Valdemar desculpa o pastor Valdemar me dissesse assim Carlos eu tenho um amigo para te apresentar o pastor Valdemar diria eu tenho um amigo para te apresentar o que eu diria para o pastor Valdemar se eu diria assim pastor Valdemar marca um encontro marca um almoço marca um lugar para a gente bater um papo era assim ou não era? hoje em dia não se o pastor Valdemar me falar Carlos eu tenho uma pessoa para lhe apresentar a minha primeira ação ao pastor Valdemar será qual é o instagram dele? deixa eu ver a rede social me mostra uma foto percebeu a diferença? o conhecer antigamente era um conhecer de fato o conhecer de hoje é um conhecer superficial por meio de fotos então eu crio na minha cabeça que a rede social transmite o que cada um de vocês é na realidade quando na verdade a rede social ela mostra momentos que você está vivendo e não aquilo que você é por inteiro eu vou mostrar aqui para que você entenda qual é o malefício disso? porque quando a rede social ela começou a funcionar outro valor também estava por detrás das redes sociais nós vamos chegar aqui na mão e esse segundo valor que está empurrando as redes sociais é a vontade de ter então hoje eu valho o que tenho se eu não tiver algo para oferecer eu não estou valendo absolutamente nada então nós temos duas complicações de identidade aqui em 2020 primeira complicação para eu ser aceito por alguém eu preciso ter alguma coisa que essa pessoa se interesse segundo se eu não tiver um perfil na rede social eu não existo então por mais que você não goste da rede social não ter um perfil é quase que não existir hoje o facebook o instagram é quase um rg é quase um cpf que a pessoa tem porque tudo que acontece as pessoas vão direto na rede social procurar por você sim ou não e se você não tiver se você falar eu não gosto eu aposto e ganho que vão te chamar de estranho vão achar que você é um extraterrestre vão achar que você está atrasado ou que é um retógrado o que as pessoas estão fazendo na rede social pastor Valdecir as pessoas estão pintando na rede social o que elas não são por exemplo eu tenho algumas conhecidas que elas são digital influencer ok digital influencer e são pobres são pobres o que elas fazem elas vão no shopping para em frente um carro top e bate foto como se fosse delas a roupa que elas usam é permuta elas não compram é uma troca da loja com elas para elas fazerem marketing então quando você vê a rede social dessas garotas você diz estão nadando no dinheiro fizeram plástico e nada disso é muita maquiagem filtro ângulo e roupa que não é delas e nem carro que pertence a elas então a rede social é viciante porque nela eu posso ser o que quero ser e na vida real eu tenho que enfrentar aquilo que eu sou será que você ainda quer ouvir essa mensagem que agora Deus por favor estou sendo claro por isso que ninguém mais quer sair da rede social porque na rede social eu nunca sou pobre na rede social eu nunca sou feio se eu não estou num bom dia eu coloco um filtro se um filtro não cabe eu coloco o outro se não está legal eu procuro um outro ângulo se o ângulo não está bom eu procuro uma luz boa na rede social eu nunca vi ninguém batendo foto e comendo arroz feijão e salsicha só bate de restaurante perfeito? na rede social ninguém bota foto desarrumado descabelado eu duvido ou está fazendo o cabelo ou está com alguma coisa na cabeça agora descabelado postar no feed eu duvido que alguém tenha uma foto completamente descabelado não sei que seja brincadeira ninguém faz isto então a vida virtual ela é mais confortável porque eu passo a ser aquilo que eu gostaria de ser e esse gostar de ser acaba seduzindo outras pessoas o que você está dizendo isso Carlos? e onde se encaixa isso num culto? encaixa-se completamente com o perfil de Namã Namã parece estar vivendo no século 21 e exatamente 2020 por que você está dizendo isto? porque a vida de Namã se divide em duas Namã ele é uma pessoa fora de casa e ele é uma pessoa dentro de casa qual é a diferença? vou explicar para que vocês possam entender pastor Valdeci eu tenho na rede social eu quase não uso tá irmãos? quase não uso mesmo na rede social aproximadamente aí acho que se eu não me engano acho que 57 mil pessoas eu não conheço quase ninguém das 57 mil que são íntimas eu conheço duas 57 mil duas perfeito? bom dessas duas pessoas que eu conheço há 57 mil pessoas que estão me seguindo estão me seguindo por que? porque eu tenho alguma coisa que está atraindo elas para me seguirem na rede social sou pastor evangélico e pregador da palavra de Deus então é um nicho eles procuram isso e se alimentam disso então na minha bio não tem meus defeitos não tem quem eu sou eu sou o Carlos Júnior membro da Assembleia de Deus de Iaúma casado com Cristiane pai de Bernardo e essa é a minha vida e eu prego a palavra de Deus as pessoas visitam lá o dia que eu parar de pregar a minha rede social não cresce mais está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? então o Instagram é um mercado e eu sou o produto então se eu não tiver o que oferecer para as pessoas lá ninguém vai me seguir qual é o problema disto? que eu sou um na rede social porque na rede social eu sou pastor mas dentro de casa eu sou pai e esposo percebeu a diferença? quem é na mão fora de casa? chefe do exército quem é na mão fora de casa? um grande guerreiro quem é na mão fora de casa? honrado pelos senhores quem é na mão fora de casa? honrado pelo público e dentro de casa? ele é um leproso agora o que me espanta nesse texto é que em momento nenhum pastor Valdeci na mão procurou ser curado não procurou ser curado ele só procurou a cura depois que chamaram ele de leproso estranho eu conheço uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue contínuo que ela estava doente mas não aceitava ser doente ao ponto que gastara tudo o que tinha a fim de procurar o remédio qual a diferença de uma para a outra? a do fluxo de sangue está dizendo eu estou doente mas eu não sou doente e na mão? ele aceita a condição de lepra e não procura em nenhum momento ser curado ok? ele se acostuma com o absurdo de viver em casa sendo leproso essa lepra de na mão provavelmente não é uma lepra contagiosa porque se fosse ele não poderia estar no convívio de casa existem muitos tipos de lepra dentre elas nós podemos citar a ranceníase na maior parte das lepras elas afetam a sensibilidade quem é na mão fora de casa aplaudido dentro de casa um insensível vou repetir pra você fora de casa aplaudido reconhecido honrado bem empregado ele é o cara e dentro de casa não passa de um leproso e se acostuma com o absurdo de conviver com os outros dentro de casa sendo um mero leproso fora de casa com quem não convive com ele ele é aplaudido mas dentro de casa de quem acorda com ele de quem come com ele de quem senta na mesa com ele de quem ri com ele chora com ele ele não procura mudança ele aceita conviver com essas pessoas sendo leprosa é um absurdo ou não é? mas aí está o problema nós somos iguais na mão não acredita? vamos lá existe um instrumento em casa? existe uma mobília na nossa casa que já está obsoleta na verdade eu não sei nem porque estão fabricando ainda e essa mobília se chama mesa eu não sei porque existe mais mesa ninguém mais senta na mesa pra comer na sua casa senta? às vezes raríssimas vezes essa coisa porque a gente não pega a mesa e joga no lixo? se na hora do almoço ninguém se senta na mesa e o pior você se acostumou com isso a gente está tão leproso tão insensível que a gente não está procurando mais a cura de ter comunhão de quem mora com a gente na verdade eu não sei nem mais porque a gente tem amigos ou porque as pessoas estão depressivas na pandemia porque estão fora do confuso social pra mim isso é uma piada porque quando você sai pra jantar com você ou com alguém da sua família ninguém conversa mais é cada um com seu celular na mão e com a cara na rede social até o timbre de voz de quem mora com a gente a gente desconhece às vezes porque nem bom dia mais rola já acorda com a cara no celular eu não sei mais pra que tem TV em casa se nem filme vocês conseguem assistir junto se sentem em família pra assistir filme ou um está batendo foto pra mostrar na rede social fingindo que ama a família porque se amasse não estaria batendo foto mas estaria curtindo o filme com a mesma eu não sei porque as irmãs cozinham de domingo se um come às onze outro come a meio dia outro come a uma parece uma empresa cada um tem um horário de comida em casa e sabe o que mais me assusta? a gente está mais preocupado com quem vai curtir a gente na rede social o que vão achar da gente na igreja do que realmente nós somos dentro de casa é melhor fingir ser do que encarar quem somos de fato ou glória sabe o que é que mais me assusta? se pegarmos aí de ponta a ponta nas igrejas brasileiras porque fora do país eu não posso falar não moro lá eu posso falar pelas igrejas brasileiras as campanhas das nossas igrejas sempre são prosperidade vitória restituição restauração mas nunca mudança a gente está tapando o sol com a peneira nós estamos achando que a vida é o Instagram real e tudo aquilo que eu acho ser problema só pode ser solucionado se eu tiver alguma coisa se é que você me entende então eu não oro mais pela minha família eu oro para que a minha família tenha aquilo que eu quero que ela tenha percebeu a diferença? eu não oro mais pelos meus filhos sem uma benção eu oro para os meus filhos estarem bem empregados eu não oro mais pela minha vida pelo meu caráter pela santidade pela modificação do meu ser o problema sempre está no outro e o que a minha vida precisa melhorar não é a questão em mim não é a minha lepra mas é a casa que eu moro o bairro que eu vivo o emprego que eu tenho sabe o que me assusta? estamos 10 anos na igreja acostumados a ser leprosos até que um dia veio uma garota sem nome que olha para a Naman e diz assim para ele eu gosto tanto de você que eu preciso lhe dizer uma verdade ai você não quer mais ouvir não quem é que ouvir? diga agora Deus aí qual é a verdade? você pode ter tudo mas você ainda é doente e a lepra é uma doença que começa de dentro para fora não de fora para dentro ela está dizendo você tem um bom emprego você tem onde morar você tem o que comer você está vestido quando terminar o culto você tem onde ter dormir deitar o seu corpo você tem luz elétrica você tem internet você tem celular você tem rede social você tem tudo mas se não tiver curado por dentro Naman a vida para você continuar será a mesma você é doente mas eu sei um lugar que existe a cura aprenda algo irmãos com todo respeito os irmãos que até são mais velhos do que eu mas a Bíblia é quem está dizendo nos ensinando não eu a verdade é o único combustível capaz de gerar mudança você quer ver Davi perguntou para alguém quem é a mulher que está tomando banho aí a pessoa respondeu é Betseba respondeu ele continua casada já era para Davi ter parado ele insiste no pecado ou seja Davi não pecou escondido tinha gente no palácio que sabia o que Davi havia feito outra questão Davi peca com Betseba porque está na varanda do palácio acomodado com a guerra varanda é lugar alto quem sobe muito ouve mal quem está embaixo enxerga mal que está distante então toda pessoa que acha que está crescendo mas só está do mesmo tamanho está enxergando mal a vida e está ouvindo mal quando é que Davi volta ao tamanho normal quando Natan lhe diz a verdade você está doente e você precisa de cura só existe um lugar que tem um remédio para a doença de 2021 só tem um lugar que tem a verdade para curar as famílias no mundo e esse lugar se chama casa de oração joelho no chão e jesus quem está entendendo o que eu estou pregando diga agora a virtude de namã qual é a virtude de namã ele reconhece o estado de doença ele aceita a condição esse texto aqui ele aceita ele reconhece que não está vivendo certo esse é o primeiro passo porque quem quer cura tem que reconhecer que está doente é que nem aquela frase não gosto de ir ao médico porque quando vou ao médico eu descobri o que eu não queria mas a intenção é essa é descobrir o que você tem para poder tratar logo o pior doente é aquele que não quer ser curado e namã entende de fato eu estou vivendo mais aqui dentro mais para os outros do que para quem ontem viver de verdade eu preciso de mudança aonde está a mudança a mulher diz tem uma terra diferente tem um lugar existe um lugar lá no Éden que tem essa cura vai lá namã foi só que namã veio errado porque ele veio errado porque ele veio com uma comitiva de soldados montado no seu cavalo ué é consulta ou é guerra namã ele veio com a cabeça de instagram para a igreja em vez de ele vir quebrantado ele veio para mostrar o que ele é e o que ele tem eu vou te provar isso eu vou te provar igreja irmão é lugar de você vir assim ó eu estou doente e está doendo aqui aqui pouco importa o diploma que seu filho tem a casa que você mora a roupa que você usa para pastor para pastor para pastor não para alguém que acha que é para pastor isso não funciona aqui é a casa da misericórdia quando ele vem achando que vai ser honrado pelo que ele tem o profeta nem sai de casa e diz vai lá servo e manda namã se ele quer ser curado só tem um jeito manda ele arrancar essa armadura que ele tem manda ele descer desse cavalo caro que ele usa manda ele arrancar essa roupa mostrar a doença e dar uma esfregada no jordão lá vem o servo o servo olha para namã e diz assim ó o senhor não veio mas mandou um servo aí vai de você como assim? quer ser curado? quero bom a ordem do senhor é tem que dar uma descida na verdade não uma sete no jordão olha a resposta de namã olha a cabeça de instagram olha a cabeça do século 21 olha a cabeça eu valho o que tenho e não estou valendo o que sou ele diz assim eu no jordão está no texto eu achava que ele viria até mim esfregaria a mão na minha lepra e estaria resolvido eu achava que nesse evento pastor na segunda-feira ia ser rosa ungida água consagrada vassoura orada no monte não era pra eu descer pois é igreja ainda funciona assim igreja evangélica não tem patuar igreja evangélica figas não funciona igreja evangélica não é pé de coelho igreja evangélica não é vela de sete dias igreja evangélica entra no teu quarto fecha a tua porta ora o pai secreto que o pai secreto ouvirá a tua oração e te abençoará na presença é descer aí ele disse tudo bem desceu até entendo mas no jordão segundo ponto o problema de namã pastor não é com o jordão o problema de namã é mostrar que é doente está todo mundo vendo ele e aí ele vai pegar muito bem alguém que tem mais de 50 mil seguidores falar eu sou um miserável pecador nojento que preciso de tratamento não vai pegar muito bem eu pastor evangélico falar irmãos eu peco e peco mal porque pastor tem que ser anjo só Paulo que tinha coragem escreveu uma carta para uma igreja que ele fundou dizendo chegou um momento que eu estava tão fraco que eu olhei ao pai três vezes dizendo eu tiro o espinho da minha carne eu vou apagar porque eu não estou aguentando mais e aí Cristo disse para ele Paulo a minha graça é básica que o meu poder é perfeita na sua fraqueza ninguém é de ferro só que quem está de volta de namã não é doente é curado e quem é curado não zomba de quem está doente entende isso a coisa que mais me assusta é uma igreja que zomba de quem peca porque a igreja é lugar de consertar quem está de levantar quem está caído de perdoar quantas vezes? setenta vezes sete de dar uma segunda chance de dar a outra face de roubar a túnel e que você dizer leva a capa de mandar andar uma milha e você dizer para o inimigo eu vou contigo duas porque amar quem te faz bem não é o amor verdadeiro mas perdoar quem te faz mal nisso aí está o amor de Deus de fato o exército de namã que não precisa de cura olha para namã e diz mais ou menos isso irmã se eu fosse você eu descia olha aí não custa nada é só sete descida e acabou diferente do exército de Zaqueu Zaqueu sobe para ver Jesus Jesus se convida para entrar na casa dele Jesus se convidou não pediu entrada Zaqueu desceu depressa e quando ele desce para receber o exército doente diz assim vai entrar na casa desse pecador vai entrar na casa desse doente vai entrar na casa desse que não vale nada vai entrar na casa desse que não merece sua presença mas a diferença de Zaqueu para namã é muito grande porque que namã desceu sete porque namã desceu só no corpo mas não descia na alma e Zaqueu desceu uma só mas desceu de verdade porque mesmo Jesus não cobrando a entrada ele disse se eu tenho errado com alguém eu não devolvo o que eu tomei eu dou quatro vezes mais em cima daquilo que disseram que eu tomei porque vale mais perder tudo mas ter você na minha vida do que ter tudo e ver você longe da minha casa era para você ter dado um grito de glória a Deus mas não tem problema não não tem problema não tem problema não tem problema e vou concluir essa mensagem te dizendo uma grande verdade para a sua casa andar bem alguém lá dentro tem que começar a descer não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema e vou concluir essa mensagem que nunca frequentou um colégio mas era cheia dessas frases desses provérbios populares elas diziam para mim que é muito popular ela dizia assim dois bicudos não se beijam não é assim não é assim que diziam os mais velhos alguém precisa descer desse cavalo e como é que eu desço do cavalo simples próximo domingo semana eu entendo que é corrida próximo domingo chama seus netos chama seus filhos para um almoço e puxa o cabo da internet puxa usa a autoridade que Deus te deu a mulher sabe edificar a sua casa teu filho vai perguntar tá sem internet você vai falar assim hoje tá hoje tá compreende? faz o seguinte avisa todo mundo no domingo no domingo que o almoço é meio dia se enfrentar na mesa meio dia e meio queima o arroz irmã queima o arroz ou achar que você surtou não é surtou não é você dando um sinal para eles alguém tem que descer desse cavalo e tomar uma atitude tá entendendo? tá entendendo? é que aqui não tem varão mas se tivesse os varões aqui só tem só tem o varão ali o único o único últimos moicanos o rei santo deve estar com a família aí com os filhos etc mas ele está aqui o que nós temos que fazer? amados troca o futebol pela família sacrifica o domingo futebol brasileiro é uma vergonha não dá nem para assistir aquilo não dá para assistir é uma vergonha sacrifica bota o Netflix senta com a família e diz vão assistir filme acabar o culto não manda mais um zap não liga para a pessoa não vai estranhar que você está ligando vai dizer para você por que você não mandou um zap e você diz alguém tem que descer do cavalo eu quero ouvir tua voz você é um ser humano não tá entendendo o que eu estou pregando? tá recebendo o que eu estou pregando? uma coisa eu sei pode ser quando ele desceu sete vezes e a pele dele se restaurou ele não voltou para casa do mesmo jeito ele olhou para o profeta e o profeta saiu de casa porque quando você é curado o relacionamento fica mais íntimo mais íntimo ele disse para o profeta quanto é a cura? o profeta disse para a sua família isso é de graça a igreja está aqui para isso a igreja serve para isso não pode pagar por milagre leva a tua bênção ele disse não posso ir embora desse jeito posso levar um pouquinho dessa terra? ah irmão se tu não deu glória a Deus aqui olha o que ele está dizendo depois que essa terra aqui me abençoou será que é possível fazer da minha casa a sensação que eu tenho nessa terra? o profeta disse leva o quanto você precisar porque eu vim profetizar e termino com os olhos bem abertos você não será um alienado porque crente não é alienado crente e alienado são na novela da Globo crente não é louco a gente gosta de rir a gente sabe se vestir a gente gosta de restaurante a gente sabe se alimentar que não tem nenhum maluco nem o louco a gente sabe que é um telefone bom que a gente gosta de rede social de instagram todavia tua casa será tão abençoada olha aí tão abençoada que se cumprirá aquilo que Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra e eu profetizo que em ti o bairro do Éden será modificado pelo exemplo da tua família alguém está recebendo essa palavra que eu estou pregando? eu quero profetizar que a gente será honrado fora de casa mas é dentro de casa que vale a pena ser vivido aleluia aleluia amados é muito bom postar uma foto e receber 3 mil curtidos é uma forma de demonstração de carinho mas quem está me curtindo com todo o respeito e eu gosto muito deles são meus irmãos da fé estão me curtindo porque eu prego mas minha mãe e meu pai estão me curtindo há 33 anos aleluia antes de eu pregar minha mãe me curtia eu desviado desviado minha mãe me curtia eu sem Jesus meu pai me curtia agora que eu estou transformado eu vou ficar com a cara no celular não dá não dá tem que pegar na mão da família e tem que viver a vida real como ela vale a pena ser vale um grande glória a Deus por isso aí ou não vale um grande glória a Deus vou terminar para nós orarmos para nós orarmos amados eu costumo dizer que a rede social mal usada ela vai gerar comparativo e eu termino olha eu passei uma fase eu sou adotado sou filho adotivo a minha mãe biológica me trocou pelo meu padrasto e fui morar na rua eu tive uma vida muito sofrida quando eu conquistei minhas coisinhas meu carro minha casa eu falei estou feliz demais aí inventaram o instagram aí eu fui seguir o Neymar fui seguir o Neymar olhei para a vida do Neymar irmãos não é desmerecer não porque eu gosto do Neymar mas eu sinto para estudar às nove da manhã e levanto da cadeira às vezes às oito da noite só paro para almoçar lendo para oferecer para a igreja alguma coisa o Neymar terminou só em ensino fundamental o médium chuta uma bola e treina duas horas por dia e ganha trinta e cinco milhões por mês se eu for medir a minha vida pela do Neymar eu vou ser infeliz porque eu não tenho a perna dele eu não tenho a perna dele mas ele não tem meu cérebro cada um com a sua vitória o que você quer dizer com isso? que se você deixar de viver a sua vida com o que você tem a felicidade nunca lhe será possível mas se você entender que por mais que a sua casa não seja rica mas você tem um teto ah, meu Deus não é de ser acomodado você quer uma casa maior isso não é pecado mas você não murmura pela que você tem você quer um carro melhor mas você não reclama pelo que você tem você quer uma roupa melhor mas você não reclama pela que ele está te vestindo eu vim profetizar e encerro aqui agora não deixe de viver a vida real por uma vida que não é sua e que você talvez não consiga viver a família pode ser difícil mas é a sua família seu filho pode estar afastado mas é o teu filho e a tua filha ah, era pra você ter dado um grito de glória a Deus por isso qual é o nome da comunidade aqui? qual é o nome da comunidade? a comunidade Castelinho? não, da comunidade aqui a comunidade Castelinho? aqui é Castelinho não, a comunidade a comunidade Castelinho sua casa pode ser a mais humilde de Castelinho não importa não importa se você tiver paz em Jesus lá dentro eu encerro a minha palavra te dizendo ainda em 2020 basta pandemia quando forem visitar a sua casa vão lhe dizer tem uma paz diferente aqui dentro tem um negócio diferente na sua casa que eu não sei o que é e você já tem a resposta é que eu peguei um pouquinho da terra ali chamado, creio e levei essa terra lá pra dentro de casa e eu profetizo que antes que 2020 abraça 2021 sua família será restaurada para a glória quem recebe isto fica de pé comigo se você puder glória a Deus você pode virar sua mão em direção a sua casa se for possível porque se a sua casa já é uma benção permanecerá sempre mas se tem alguma coisa para ser ajeitada o oleiro está nas rodas porque Jesus disse meu pai trabalha eu trabalho porque o meu pai trabalha até agora Deus não descansa Deus não dorme e os ouvidos deles não estão atapados para que não possa abençoar e nem suas mãos mirradas para que não possa os ouvidos atrapados para que não possa ouvir nem suas mãos mirradas para que não possa abençoar você consegue orar pela sua família durante alguns minutinhos só você consegue orar pelo teu esposo pela tua esposa pelo teu neto pela sua enteada pelo seu genro pela sua nora eu não sei eu quero que você apresente apresente castelinho na mão de Deus apresente a sua parentela na mão de Deus teu irmão tua irmã apresenta apresenta os teus pais na mão de Deus apresenta porque tudo te irá bem em nome de Jesus Cristo talvez a gente não consiga muito na vida financeiramente falando sabe talvez não consiga muito na vida dizendo assim de estudos mas a tua casa será guardada a tua família será uma benção eu profetizo que você não vai querer sair de casa você vai querer ficar mais dentro de casa do que fora dela eu vim profetizar que lá é o seu quartel general e na sua casa encontrarás descanso quantos estão orando pela família quantos intercedem pela sua própria casa estourem com fé orem com certeza orem com convicção debaixo da autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré se você receber esta palavra tem uma linda salva de palmas ao Senhor teu Deus aplauda Jesus Deus abençoe a vida de vocês Deus abençoe Deus abençoe a vida de vocês